A verdade, gente, é o seguinte, desde 1978 a seleção brasileira não chega sob tanta pressão para o segundo jogo, porque a última vez que empatou no jogo de estreia foi em 1978 na Copa da Argentina. Não se defendia bem, agora se defende bem. Você viu ali o papo dos amigos, Marcelo e Navas. Depois imagina a Alemanha que perdeu no primeiro jogo. E aí o Neymar, o Brasil inteiro de azul. As suas camisas azuis não. Cinco atrás, tenha a tranquilidade de executar essas triangulações dos dois lados, virar a bola de um lado do outro. O princípio do toque de bola ao time brasileiro, Neymar. A gente fica sempre torcendo com o Neymar, mas ele bate bem de fora da área, então ele tem que jogar por ali mesmo. São dois jogadores especialistas, não tem ninguém se puxando, Neymar demora um pouco na cobrança, jogou para a área. O Neymar foi autorizado e já voltou, com 11 de novo no Brasil. O Neymar acabou perdendo a bola ali atrás. Acabou perdendo a bola e cometendo a falta. Do jeito que eles querem. Rio da linha de fundo. O primeiro Miranda. O Brasil sai por lá, Marcelo bate para frente de qualquer maneira. Cada hora do Brasil dá um susto na Costa Rica. Eu digo sempre no jogo essa questão do susto, porque o Ronaldo sabe bem disso, né, Ronaldo? Todo time começa a gostar do jogo, mas sentiu a torção quando caiu. Aí, Marcelo tocou para o Neymar. E falta nele, já por ali, tá vendo? Partiu Neymar, meteu para a área. Quer ver que tem uma pancada aí? Olha lá, já levou. Uma jogada que preocupasse o último direção. Aí o Neymar escapou bonito, botou na frente. Foi para o chão e a falta nele. Miranda. Aí vem cobrança, essa é boa. Ele me leia, né? Ele prefere inverter do outro lado, o toque de cabeça. A bola vai direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta. Diretamente a seleção brasileira. Olha o cruzamento, vem bola para a área. Geral para o Brasil. Vamos passando os de cima deles agora. Partiu. Vai para a linha de fundo, se manda. Olha o lançamento, agora é bom. Olha a chance, já no gol, tentou dividir o congoleiro. Chegou o Neymar. De frente para o gol, na enfiada de bola. Já foram duas boas enfiadas de bola. Tomara que melhore agora. Neymar de novo. Essa é a posição legal. Correu, linha de fundo. Cruzou, tocou para o meio. Agora vai ele. Vai ser o cara da decisão, para brigar pela bola. Aí vem Neymar. Dentou. Na frente vai Neymar. Se abriu o espaço, ele bate. Perna esquerda, cortou para o meio. Cruzamento. E corte feito. Está chegando, o time brasileiro. Está chegando, o time brasileiro. E lá vem o Neymar de novo, cada vez mais. O Brasil vai se ligando na Globo. Na esquerda para Neymar. Marsali Costa, Coutinho também. Os três estão por lá. E Coutinho, lá pela esquerda. Fez a fita. Tentou o caminho dele. Já tem dois na marcação. Muito espremido ali. Acabou perdendo. Brigou por ela. Para Neymar, domina, pé direito, dominou mal. Ele está recuperando. Alguém tem que encostar. Ele parte. Isso. Vai para a linha de fundo. Dentou. O Brasil empatou o primeiro jogo. Tentar. E o Douglas Costa, lá, na direita, cortando para o meio para bater para o gol. Acima da marcação. Ainda ele prendendo bola. O goleiro cortou. Existe o time brasileiro. Cruzamento. Bola para a área. Olha a chance. Novas pegou. E o Juiz apita e sorriu. A bola ia sobrando para o Neymar. Olha a enfiada de bola para a área. Chance. Dois na marcação. Ele faz o cruzamento. O corte é feito. Vai pela linha de fundo. Ele vem com a branca de escanteio. Neymar. Tocou para o Marcelo. Tentou a enfiada de bola. O Brasil insiste. Paulinho. Neymar teve a chance. Palhafatosa com o que Neymar se joga. É que acaba jogando contra ele. Ficou de frente. Pode bater para o gol. Pé na esquerda. Bateu para o gol. Bateu Rupo Navas. Está chegando o time brasileiro. Puxou para o Neymar. Puxou para o pé direito. Tentou. Cruzamento. Subiu no time. Mexeu com coragem. Lá vem o Brasil. Olha a chance. Neymar foi para o chão. Olha o passo mal feito. Neymar pegou. Agora. Bate para o gol. Bate para o gol. Meteu para fora. Isso aqui não pode. Veja que ele tapa o rosto com a camisa. Porque teve a chance clara do gol. Rendo na finalização. Mas está jogando com o ataque. Está errando menos passes lá na frente. Está pressionando o adversário. Marcação dura em cima dele. Neymar chega. Chega e chega cometendo a falta. Douglas Costa virou. De perna esquerda virou bonito agora. Para o Neymar. Coutinho. A enfiada de bola para o Neymar. Neymar fez o coca. Gabriel. Lindo o lance. Olha a chance. Puxou. Caiu. O juiz deu o pênalti. É pênalti para o Brasil. Não. Não deu o pênalti. Essa mão. Para o Brasil. Tem jogador. Gostarriquei caído. Eles caem toda hora. Neymar se irritou. E vão se pendurar. Olha lá. Deu toque para duas costas. Partiu Gabriel Jesus. Tocou no meio. A bola para Gabriel. Ajeitou para Neymar. Tentou limpar o lance. Não teve a chance de bater. A mesma coisa. Da trava da chuteira do adversário. Recebe. Chamou para o drible. Tocou atrás para Marcelo. Tite orientou. Recebe. Marcelo passou. Carregou. Linha de fundo. Cruzamento. A bola passa por... Neymar. Deu a carretilha. Agora vale. Bacana. Bonito. Domina. Botou para a feina. A pinta não. Douglas Costa bateu. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. É do Brasil. Brasil. O centro de campo. E o Neymar cai no choro. Esse choro do Neymar é muito significativo. Porque representa que ele sabe que ele estava naquilo que ele projetou para ele na Copa do Brasil. E quem sabe esse gol limpa tudo e vão embora para o jogo contra a Sérvia.